Não tá acontecendo não, gente. Tá complicado hoje, hein? Nossa! Tô na Cracolândia fazendo live? Eu tô na onde fazendo live? Em Manaus? Tô na Amazônia. Tô no meio do mato fazendo live. Manda oi! Só pra ver se tá assim. Queria muito ir com você lá. Com certeza iria estar se agarrando com um viado na cama e eu metendo na Nicole do seu lado. E jogava a camisinha na sua cara ainda. Tá vendo aí, ó. Eu tava quase chorando, quase me emocionando com esse filho da puta pra chegar um retrasado pobre com quatro reais pra falar essa merda. Odeia pobre, mas usa o dinheiro do chat pra te sustentar, né? Sim. Inclusive pra fuder puta. Volta. Volta o que? Maria continuou com o WL por algumas semanas. Mas depois resolveram ficar apenas na amizade. Chorou por ela pra ela te dar pra ela... Porque prefere... Bolceta? Nossa, que humilhação da porra, hein? Eita, desgraça. Esse aqui... Criou um canal... Chamado Manual do Mundo. Olha o último vídeo dele aqui, ó. Manual... Do Mundo. Submarino. O melhor vídeo dele. Hoje. Expectativo. O grande dia, galera. Chega na hora. Calma aí, calma aí. Iberê Tenório. Hoje. Eu sei o que você tá pensando. E você tá pensando errado. Fica até o fim. Hoje, a gente vai fazer a bola perfeita de chocolate. Mas não. Eu vou derreter chocolate. Eu vou derreter um ovo de páscoo. A gente vai fazer chocolate do zero. A partir do cacau. Cara, tinha um vídeo dele fora de contexto, né? Calma aí, cara. Faz muito tempo que a gente queria gravar um vídeo mostrando como é feito o pó. E aí, em várias visitas que eu fiz aqui na Mauá... Olha como os brasileiros é filha da puta. Olha como os brasileiros é sem noção. Descobri que dá pra fazer aqui, na Mauá. É um lugar que faz parte do Mauá. E é onde os alunos podem ver na prática esses equipamentos que existem na Mauá. Se você não conhece a Mauá, é o instituto que fica em Mauá. A 30 minutos... Ué, caralho! A Mauá tem mais de 100 laboratórios e além das engenharias... Ué, caralho! Parou, parou, parou. O que foi? O que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada nessa água sanitária pra limpar a minha bola. Gente, o Iberia Tenor é meio estranho, hein? Olha o sobrenome do cara do de férias com reis. Wilfredo Criou... Uau! Oloco, mano! Que isso, cara? Iberia ensina a bola a bolar baseado perfeito com o seu madruga. Hoje, vou te ensinar como bolar algo baseado perfeito. Primeiro, vamos pegar a verdinha que planta escondido da meia hora atrás da horta e logo, em seguida, amassar com o machucador de hélio. Agora, vamos bolar ele bem fininho. Que isso? Pronto. Temos aqui o melhor baseado da sua vida. Agora, irei chamar o seu madruga pra avaliar pra vocês. Olá, meu amigo Iberia. Realmente... Caralho, cara. Você precisa dividir em quatro pessoas, você dá três pra cada um e você não precisa quebrar os ovos. Nossa, Iberia Tenor. Ah, olha a thumbnail, cara. Sou eu lambei na tetra da mina, porra. Tira essa porra! E se minha futura namorada vê essa boceta? Tô fudindo, caralho. E aí, a chatizinha, vocês querem filme ou Minecraft? Já decide aí. Enquanto vocês decidem essa porra, eu vou ficar vendo uns vídeos aleatórios. Beleza? XJ6 no limite. Gente, vota a enquete aí, beleza? Vocês já viram esse vídeo aqui? Enquanto vocês votam na enquete? XJ6 no corredor. Sob quinhentos que a seu filho da puta gata e tps, a dois pontos, barra, barra, www.com, barra, a channel, barra, o C3 corre. Gente, pra quem não sabe, eu dirijo assim, moto. Cidade aqui? Imagina eu fazendo isso em Lavi, em Atibaia. Aí eu caio e morro embaixo de um caminhão e ele me atropela, eu morro esmagado. Ia ser conteúdo, hein? Ia ser conteúdo, hein? Né? Bora, por favor, vamos ver um filme aí, cara. Oh, manda um filme aí. Queria jogar hoje, não. Queria ver um filme. Domingo é dia de filme. Qual filme vocês querem, gente? Decide aí, decide aí. Queria ver um filme maneirinho. Valeu, pelo salve, meu amor. Dan, Dan. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe cada dia aí, beleza? Filme com o chat. Gente, domingo é dia de filme. Beleza? Aí, se eu for pra São Paulo hoje ver o Maycode, a Emily, os caras pra ir lá no restaurante africano, vai dar tempo certinho. Acabou o filme, eu já vou. Eu acho que eu vou, hein? Eu tô vendo se eu vou. John Wick, não, não, não. Vamos ver um filme bom aí, cara. Não, não, não. Vamos ver filme, eu já não vou jogar, não. Já cancela essa porra aqui. Ah, não, não queria ver John Wick, não. Queria ver um filme engraçado hoje, porra. Vai, eu vou clicar nos trailers. E a gente vai decidir até 5 horas da tarde. Nós temos 15 minutos pra decidir essa porra. Então, manda essa merda, filha da puta. Manda essa porra, mano. Jumper. Esse filme é legal. Esse filme é legal. Ei, ei, ei. Essa coisa que você já passou. Poderia me liberar, mas por que eu sessar em um lugar e sair da polícia? É de poder? Eu acho que há algo que você não me diz. Se você não me quer dizer tudo, é tudo bem. E aí, chate, é bom esse aqui? Se vocês falarem que não, eu nem vou ver. Clube da Luta? Não, não. Clube da Luta eu já vi 30 mil vezes. Quer ver poder, vai ver Vingadores. Cara, e aquele filme lá da Marvel novo, das mulheres? Será que é bom, cara? Aquele lá? Como que é? As Mulheres Marvel? É bom aquela porra lá? Como que é o nome daquela porra lá? É horrível. Não, eu nunca vi. Como que eu vou saber se é bom? Ué, cara, tô perguntando só, porra. Nossa, mas você mandou um filme de 1988? Vai tomar no seu cor. Você acha que eu vou ver essa porra do caralho? Cara, eu queria assistir filme, ou filme de comédia, ou algum filme muito foda. Eu não sou muito chegado no filme de ação, não, gente. Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer hoje um quiabinho. Ô, gente, eu sou apaixonada por quiaba. Vai trolar? Vai começar a trolar? Ah, é tomar no cu, caralho. Golpe duplo é bom, Vitinho? Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Ô, meu amigo, você já tá expomando isso aqui faz um ano já. Ninguém riu, não. Pode parar de expomar já, tá? Você tá dando e me adorando a expomar essa porra aí. Já tá forçando já. Valeu, valeu. Ah, essa aqui nós já fomos já, caralho. Cara, filme de comédia tem vários. O que mais já foi assistido foi o Náufrago. Todo mundo já entendeu que Náufrago é um lixo. Eu já entendi que Náufrago é uma bosta. Manda de comédia aí, cara. Manda uns de comédia. A Casa de Cera. Que porra de filme é esse aqui? Esse filme é bom? A Casa de Cera? Não? Caralho, cara. Eu queria ver um filme triste hoje. Pra nós chorar. Golpe duplo. É que eu não sou muito fã de filme de ação, não, mano. Já assisti já o filme do judeu lá, né? Que morre, coitadinha. Aê, Alexandre. Pra que tanto ventilador, hein? Lá na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica, né? É normal, é tipo de casa rústica. Nossa, mas você mandou os farofeiros. O bagulho é brasileiro. Eu tenho um pouco de preconceito com o filme brasileiro. Que eu não sei se é bom. É bom? E é esse? Vocês querem ver esse aqui? Bora ver? Caralho, que porra é essa que meu chefe tá concordando? Pode ser os farofeiros, então? Cara, vocês prometem pra mim que essa porra é boa. Ixi. Vamos assistir esse aí, então? Os farofeiros? Se for um lixo até uns 20 minutos, nós vê outro. Pode ser? Manda um ok aí. Que eu já boto pra baixar essa porra. Bora, bora aí, cara. Bora aí, bora. Gord, caralho! Porra! Finalmente nós decidimos o filme em 10 minutos, porra! Caralho! Tá doido, Náufrago? É triste pra caralho. O cara pinta Thaís Carla com sangue e fica perdido na Ilha Mano. Forza mais ai. Nossa, né? Quem tá forçando é você, que na live ninguém gostou da porra do filme. Paga de ser mongolóide, caralho. É mongolóide do caralho, hein? É... Os... Tem o filme 2 do Farofeiro, gente? Os farofeiros. Mas é o que? É... É comédia? É ação? É o que essa porra? É o que? É comédia? God! Ô, vamos assistir por esse site aqui mesmo? Ou vocês fiquem agoniados quando tem aquela porra daquela marca da H-R de canais? Vocês vão esperar 5 minutos pra eu baixar essa porra. Bora! Ai, meu Deus! Será que é legal? Calma aí, esse não é aquele filme que o Whindersson não desaparece? Ô, eu tô ficando louco. Ah, não, é outro, né? Como que é o nome? É... Os Parsas? Aquele filme dos Parsas é bom? Cara, se esse filme for um lixo, eu vou ficar meio mal. Eu botei essa porra pra baixar aqui. Tá baixando essa porra, hein, mano? Um minuto. Enquanto isso, a gente vai ver TikTok. Um minuto pra ver TikTok. Vamos ver o que aparece no meu TikTok. Ô, chat, se o Pinóquio falar que ele é de mentira... Não, calma. Como que é? Aproveite um minuto do Snoopy e você não autista. Pinóquio. Fala. Que se ele falar que o... Que o nariz dele é grande. Quer dizer... Todo mundo concorda que a melhor live de filme foi a do Xereque. Todo mundo concorda? Que filme bom da porra, cara. Foi da hora, né? Ô, chat, se o Pinóquio... Gente, agora eu vou apresentar o Amor. Olha isso, só parece vídeo merda pra mim, cara. Tchau, Amor. Vou ir dormir. Primeiro comentário. Ué, mas as lives dele é às 15. Nossa, minha amiga, como é que... Você vai dormir 3 da noite? 10 da tarde? Porra essa? Tu vai ver o voz do Snoopy? A única regra pra ser fã do Snoopy... Quem é o Snoopy perto do Golart? Ai, meu Deus! Eita, porra! Matei, gente. Por quê? Se ajudou por vir... Esse filme que é bom. HTTPS, dois pontos... Foda-se. Tchau, gato. Te vejo amanhã. Tchau. Ó o GRM. Eita, GRM da peste. Olha, moça, eu já tava uma semana viajando. Sem essa de pedir... Olha só o que... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Pegou uma famosinha do Elefans. Gote demais. Meu Deus, vai começar agora todo dia, é isso, cara? Não vejo a hora de passar um mês pra acabar essa porra logo, cara. Ô, mas que caralho, hein, mano? Baixou, bora? Ai, meu Deus, será que é legal? Vou pular essa parte. Valeu, Beluçam e Frizi. Valeu, KZZ Macaco. Valeu, Lucas ZSZ77. Valeu, Dandan CZ. Valeu, Newbot. Valeu, Beluçam, minha tropa. Ô, o que, caralho? É a porra do nome dele, filha da puta. Eu comecei a chalçar, caralho. Nossa, mas no come... Globofilmes. Cara, vocês falaram que essa porra é boa. Nossa, mas tem 30 anúncios. Ô, demônio. Bora, chat. O volume tá bom, gente? Tá, Mac? Mac Melt? Media? Straw? Big Chili? Yeah! Lembrando que eu nunca vi esse filme, tá? Então eu não sei se é bom ou se é um lixo. Já começa com as crianças na sala de aula. Minhas férias. Bom dia, Pé. É gostosa! Bom dia! Todo mundo lembrou da redação que eu pedi pra fazer durante... Olá, Peipe, bom dia. Bom dia, chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem, cara. Que possamos ter uma boa live. Amém. Tropa do B ama vocês. Aliás, gastei 150 reais em donates nessa sucata. Já posso ganhar meu VIP PFVR? Além de RLK, ajudei esse calvo com a primeira parcela da toma que ele nunca vai paga. Você acha que eu vou te dar VIP? Você acabou de me humilhar aqui na porra da... Ai, tomara o teu vô. E aí, quem vai ser o primeiro? Ô, quando que voltam as aulas de vocês, chat? É amanhã, não é? Fabinho! Ah, não, professora. Eu posso só entregar... É... Ficou grande. Ué, a gente tem todo o tempo. Fabinho! Ô, pareceu maneiro esse filme, cara. De pé e mais alto. Nossa, que vagabunda, cara. Eu odiavo fazer isso, cara. Minhas férias. Minhas férias foram as piores férias do mundo. Eu quero esquecer elas até o final da minha vida. Eita! Tudo começou no trabalho do meu pai. O meu pai trabalha numa empresa séria. Mas muito séria. Caralho! 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 Não, escritório vai dar uma paradinha pro Réveillon, depois... Isso! Não, depois volto. Pô, minha séria foi maneirinha. Pode ficar para tudo que vai chegar, tá? Dei o cu. Que foi, Lino? Beijei na boca de menina de OnlyFans. Eita desgraça! Ah, calma aí, cara. Você tá fervendo, que me veio quente. Esse filme é muito bom, vamos ver, né? Vamos ver se é bom mesmo. Ali é, ali é, ó. Promoção? Pois é. São Paulo me espera. Uhul! Olha, parabéns, Bárbara. Nossa! Essa é a Bárbara? Eita desgraça! Você já sabe quem é que vai entrar no seu lugar? Não. Já pode ir pensando na decoração dessa sala. Você é o novo gerente. Muito obrigado, Bárbara. Aí rola sexo. Ô, chatevaça sexo esse filme. Mais bem preparado do que eu. Meu Deus, cara. Acabou a água, caralho. Que porra é essa, cara? Agora não adianta mais, não, filha da puta. Só tem imbecis aqui dentro. Mas parece que esses imbecis gostam de você, né? Não, não. Eu não tenho certeza se eu sou muito querido por aqui, não. Mas quem liga pra ser querido? Fica esse gordo. Gerentes não nascem pra ser queridos. Eu até acho. Acho. Que me chamam de bruxa aqui dentro. Nossa, mas só tem mongologe nesse filme? Você já ouviu alguma coisa? Nunca. É o PC Delby? Tô na novela das nove? Amanhã mesmo eu tiro as minhas coisas e te passo as pendências por mensagem. Fica. Deixa comigo. Ah, só te peço uma coisa. Que mantenha em segredo pelo menos até o ano que vem. Por que você manda eu tirar o filme, sendo que todo mundo concordou pra eu ver essa porra? Vocês querem me irritar? Sobre o trabalho, o que mais podia ser? Sobre o papado mais bombástico do ano, tem uma secretária, uma atriz de São Paulo, que o Borges... Então por que você pediu pra tirar? Tá pegando. Que contou pra ele. Que contou pro Suárez, lá da filial... Porra, caralho. Fez um baixar o filme pra tirar, caralho. Tá indo pra São Paulo. Tá sabendo de alguma coisa? Porra. Não, Rocha. Bom, se tu souber, tu fala uma coisa pra mim, tá? Eu tenho 15 anos de empresa e eu vou ficar putaço se alguém passar na minha frente. Bando de carente do caralho, mano. Começou faz um minuto essa porra, caralho! Sammy Power. Olha o nome do bagulho. Sammy Power. Oi, amor. Tudo bem? O que foi? A Roberta excluiu o agente da viagem pra Búzios. O quê? Por quê? Mas hoje? Não, por quê? Porque o imbecil do Tadeu só ficou sabendo hoje que a gente ia viajar. Ele não quer que a gente viaje. Caralho, é aquele Yasmin e Brunetti do Big Mother? Ele esqueceu que eu apontei uma faca pra ele. Não apontou, não. Você cortou ele. Furei. É bem diferente. E depois foi uma furadinha. É, um furinho. Para, só que não quer ver as rala da live. Vou tirar não, velho. E aí, o que que é também? Foda-se. Calma, Renata, calma. Desculpa, não. Mas você não tinha pedido desculpas a ele. Oxe, foda-se. Tira o caralho. Não. Eu mandei mensagem pelo WhatsApp. Ele não respondeu? Tá achando que eu sou puta, hein? Vou deixar essa porra. Não. Até uns 20 minutos. Se for um lixo, eu tiro. Porque tinha lá aqueles dois risquinhos azuis. Amor, vamos fazer o seguinte. Valeu, Lucas. Pelo sudo, é nóis. A gente pode fazer uma lentilha, passa o ano novo em casa. Eu não vou ficar num feriado de Réveillon trancafiada dentro de um apartamento cozinhando lentilha com três crianças. Amor, como é que a gente vai conseguir uma casa na véspera da véspera do ano novo? Tá tudo lotado. Se vira! Esse cara é marido dela? É isso, gente, que eu tô entendendo? Amor? Ah, é o marido dela. Não vai vazar a piroca dele, não, né? Ô, ô, limão. Eu queria falar contigo em negócio da casa. Agora? É, não, não, tudo bem. Agora não, eu vou dar uma esperada aí. Pode falar, pode falar. Não, mas eu espero aí. Chega aí, Alê. Vem cá. Aproveita o momento, dá uma olhadinha aqui. Ô, isso é o homem que fez. Ixi! Eita! Nossa, mas ele tá mijando. Ele tá se masturbando, né? Caralho, é o xixi infinito, porra. Foi o meu, foi o seu. Foi o seu. Foi o meu, é? Ih, porra, caralho. Caramba. Beijo no dia. Ah, Tiago. Fala aí, Tiagão. Tranquilo no mamilo? É. Tranquilo no mamilo. Eu já falei que tem vaga na casa. Não, não tem vaga, não. Não, eu quero a vaga. Alessio, você tá ficando maluco? Você falou que eu não queria, cara. Não, não tem ideia. Agora eu quero a vaga. Terminei esse negócio. Alessio, tem que decidir, cara. Pô, eu já falei pra você. Caralho, não para de mijar não, porra. E a casa é top de linha. Manja? Não, eu sei. Não, caralho. Eu sei, você já me falou isso. A casa tem piscina, tem suasqueira, tem campo de golfe. Não, eu tô entendendo. Eu quero saber onde é que ela fica. Não sei onde é que ela fica. Não lembro o nome da cidade agora, não. Não é perto de Búzios? Búzios? Dá pra ir de uno. De uno? Um no pé ou no outro. É pertinho, dá pra ir a pé. Tá bom, então fecha comigo. Eu apago antecipado. Tá apago antecipado? Então, peraí, peraí. Ô, Thiagão. Você rodou, irmão. Dançou. Depois eu te explico melhor. Meu Deus do céu. Um abraço e um beijo só se for da família. Valeu, tchau. Olha só. Negócio fechado, então, né? Fechado. Então aperta aqui. Opa, não vou... Ah, que nojo, cara. É uma lembrança do amigo. Que isso, mano? É eu, hein. Não, não vou, não. Tá bom. Opa. Gente, que porra de filme é esse aqui, cara? O cara não tá me enchendo em peida, não é? Eu vou o seu. Olha o pagodinho, caralho! Já no dia seguinte, a viagem começou a dar problema. O Lima, a gente vai viajar com o Lima, Alexandre. Cavalo dado, não se olha os dentes. Prefiro viajar com o cavalo. Caralho. Fabinho, bebe a latininha, fora da rua. Lima é gente boa. Sim, acontece que aquela mulher dele, a Jussara, é uma fingida, Alexandre. E eu detesto gente fingida. Cara, vocês querem que eu tiro o filme? Ah, tá, por favor. Vocês estão me irritando. Ah, é boa, enorme. E vai dar até pra gente tirar um tempinho pra gente. Tem uns caras muito chatos no chat, cara. Aê, Alexandre, tá aí passando a vida com a patroa, né? Parabéns. Eu não vou tirar então, beleza? Crianças. Oi, tio. Oi, Jussara. Olha aí, Alê. Olha o carro desse filho da puta. Tá quieto, parceiro. Eu peguei esse carro emprestado pra gente poder viajar. Não tem nenhum gerente que tá sabendo disso e não vai ser você que vai me dedurar, né, Alê? Não, claro que não. Bom dia, Jussara, querida. É a Jussara Todinho? Agora eu não entendi pra que é tanto ventilador, hein? Você tá sabendo pra onde você vai, Renato? Você vai pra praia, praia é calor. Por isso que eu tô levando ventilador pra mim. É melhor vocês levarem ventilador pra vocês. Amor, a gente tem ventilador. Ela é retardada? Eu não entendi tua pergunta, Alexandre. Lá na casa não tem ar-condicionado? Lima, a casa não era perfeita? A casa é ótima. A casa é sensacional. É uma casa rústica, né? Rústica? Que popa é essa de rústica? Amor, é normal esse tipo de casa rústica em Búzios. Não, não é Búzios, não. É Maringuaba. É Maringuaba. 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 Que merda é essa de Maringuaba? Que lugar é esse, Alexandre? Entre Maringuaba Grande e Maringuabinha. Ali, na meiuca, ali, pertinho de Búzios, né? Uma horinha de carro. Ah, tô brincando. Tem gostosa nesse filme, pelo menos? 55 minutos. Tem gostosa na porra do filme? Tranquilo. Vem aqui, Alexandre, só um minutinho. Ainda dá pra desistir? Mas o que chamou ela, Caio? Pois eu, já chamei ele. Eu paguei adiantado. Eu mereço. Cala, bom. E quem mais vai? Não sei, rei. O Lima convidou meio mundo lá do trabalho. Cara, filme brasileiro é um lixo negativo. Alexandre, salva-mão. Que pariu com essa novela, essa porra? Viajamos com a plebe. Fez promessa esse ano. Vou fazer caridade pros pobres. Na verdade, eu só prometi não me aborrecer com bobagem, Rosa. Oi, Vanetti. Oi, Renata, tudo bom? Tudo bom? Que barriga linda. Tá de quanto tempo? Oito meses. É assim pra qualquer momento, qualquer minuto. Mas o meu pai já me ensinou a fazer um party emergente. É, sim. É isso aí, minha filha. Eita, tem uma filha pra nós, hein, mano? Estamos preparadíssimos. Seguro que seja maior de idade. Então podemos ter emoções? Ideal pra relaxar num feriado. Eu também tô a flor na pele. Aí, pessoal, o Diguinho falou que vai depois. Agora é partiu praia! Uhul! Vamos lá, vamos lá. Ela tem 16 anos? Cara, mas esse filme é antigo. A nossa viagem começou bem. Cheia de alegria. Que durou pouco. Cara, como é que é o nome dessa ponte? Ele tem herói, né? Bora, Bill! Bora, Bill! Oi, conta muito. Fabinho, meu filho, você já perguntou isso 20 vezes. Não irrita a sua mãe. Eu já estou irritada. Renata, meu amor, você... Ô, Bragalito, eu não sei se eu vou jogar Minecraft, Bragalito. Eu não sei, filha da puta. Eu não sei, porra! Mãe, posso te fazer uma pergunta? Já passou com a mota aí, ô, Dabuca? Eu já respondi pro Fabinho. Mas não respondeu pra mim. Tá! Vai demorar. Vai demorar muito. Agora todo mundo quieto. Ok? Peraí, eu não perguntei nada. Ai, meu pai. Ah, pergunta, Bébela. Posso comprar um sacolé? Eu também quero. Sacolé, que porra é essa? Não tem sacolé nenhum. A gente não sabe de onde vem esse sorvete, quem fez, que água ele... Sacolé é sorvete? Tem que ser muito burro pra ter um troço desses. O que é sacolé, caralho? Não, não. Como que você chama isso aqui na tua cidade? Aqui é gelinho. Sacolé? Geladinho? Acho que vai demorar um pouquinho. Aí chegou o Robson falando din-din. Din-din? Nossa, ainda bem que eu nasci em Osasco mesmo. Din-din? Tá tomando... Engarrafado, né? Tá chato, meu irmão? Chupi, chupi? Ih, caralho. Você mora não, Gil do Sul? Seu viado. Aê, pai, comprou outro sacolé? Outro? Coré, mané. Sacolé, meu irmão. Esse é o terceiro. Lima, se esse garoto não parar, eu vou começar por ele. Ô, pitoco. Ô, mãe, tem sinal de Wi-Fi por aqui? Tá indo. Não é daquela bananeira ali? Naquela bananeira que dá sinal de Wi-Fi. Sabe qual é a senha? Não. Não me enche o saco. Juntos, papilinho. Calma. O salvo, o papilinho. Chega. É, mãe, criança não tem que ter celular, criança não tem que ter joguinho. Na sua idade, eu cheiro a piolho. Calma, minha fofolete. Pior do que tá isso aí, não vai ficar, não. Ai, não me chama de fofolete. Mãe, ô, 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 pai, eu acho que o pitoco vai vomitar. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, cara. Calma aí, pitoco. Calma aí, gordo. Ai, meu Deus. Tem um saco de elástico, viu? Que nojo do caralho. Esse filme é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Não dá pra entender. Meu menino, como é que tá? Olha o biquíni! Olha o biquíni! Eita! Olha o biquíni! Como é que é, palhaço? Um biquíni pra gatinha, menina, tem 15 anos! Essa colher. Qual é, menino? Qual é, menino? Qual é, menino? Tem azul, tem a branca. Paca, gatinha! Pai! Pega o pedópolis! Uau! Que é isso? O que é isso, porra? Ô, é louco, mano! Meio da noite, cara, vendendo o biquíni pra gatinha. Pega o Muriloso. Filada, não é certa. Você tá viajando? Você tá viajando? Eu perdi de salvar tua vida. Alexandre trocou de carro de novo. Cara, como que um velho gordo feio desse pega uma gostosa dessa? Eu tô há 15 anos naquela empresa. Ai, Rocha, vira o disco, por favor! Desculpa. Deixa a paciência. Que água é essa aqui? Ih, na caminha. Estourou a bolsa! Meu filho vai nascer! Nada, Rocha! O que que é isso? Meu Deus do parto vai ser no Uno. Ah, que é isso? Meu filho vai nascer! Você nasceu! Respirando, que nem cachorriga. Cachorrilho! Que cachorrilho, o que é, Rocha? Eu vou e morder você! Tem bolsa estourando coisa nenhuma! Ih, gente! Que amolação! E essa água toda? Ah, é da minha garrafinha aqui que abriu! Agora que eu vi aqui, ó! Aperta! Ah, mongolões do caralho! Pelo menos você já viu que a gente tá preparado, né? Cringe! Ô, mãe! Eu zerei meu jogo. O que que eu faço? Eu também já zerei minha paciência, Fabinho. Eu não tô perturbando ninguém. Pai, me empresta seu celular pra jogar um joguinho? Mais uma vez o chat se prove errado. A gordona do de férias com ex está no filme. Ela venceu na vida. Ela pode tudo. Eu sabia que... Eu tava... Eu tô só esperando, cara. Eu já sabia já, cara. Filho, o celular do papai é só pra trabalho. Não dá pra emprestar. Alanceirando o FNAF. Tem que ficar sempre em contato com os colegas... Promoção, prezado Alexandre. Como falamos... Na limpa, Alessandro. É o seu trabalho. Alê, você tem uma lanterna pra emprestar aí? Pra quê? Tô precisando colocar o kibe pra escorregar no toboágua. Hã? Enforcar o pescoço da jiboia. O quê? O quê? Isso a gente dá pra cagar? O que que deu pra conhecer o litoral? Não, calma aí, cara. Ele quer cagar, Alexandre. É o que eu... Hã? 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 Mas criosa, é. A gente já tinha entendido tão bem. Que é isso, mano? Não tem lanterna, não. Leva seu celular. Não dá. O Pitoco acabou com a bateria todinha jogando o Conde Cruz. Onde que? O Conde Cruz. Esse gordo ai não é o Muriloso? Não. Melhor eu ir com o gordo. O resto aqui, ó. Quem já é dentro ainda? Eu tô com vergonha. Que perfonó é o... Quinto. Ai? Quem já é dentro ainda? Eu tô com vergonha. Que perfonó é o... Quem falou isso, Zordã? Que isso, Zordã? Eu tô sem querer abusar. Assim eu não tenho papel hídrico aí, não? Papel. Demora muito não, que o bico do urubu já tá beliscando a cueca. Rapidinho. Arriscado. Mas eu tô aqui de idiota, cara. O bico do urubu... Já tá beliscando a cueca. Ainda bem que eu tenho controle sobre o meu franzidinho. Que não tá dando pra segurar, não. Ilumina aí, ilumina aí. Como que você se fala? Eu vou cagar. Entrando nesse mato aí? Eu não consigo seguir em qualquer lugar. Eu preciso de um pouco de privacidade e conforto. que é pra dar uma relaxada no girassol. Ah. Tá. O cara vai filmar ele cagando. Que nojo. Alô? Clareia aí, irmão! Oi, Bárbara. Como vai? Recebeu minha mensagem? Tava vendo agora. Pode falar. Tá no Barroso. A matriz que é um corte de pessoal pra depois do feriado. Como assim? Mas podia ter falado antes. Vai afinar, Alê? Afogar ou Submarino? Claro que não. Relaxa. É só escolher alguém e mandar embora. Nossa, afogar ou Submarino? Mas como é que eu vou saber quem é que eu vou demitir? Não sei. Tinha um cara que foi cansado pra falar que vai matricular um K-poper na natação. Valeu, irmão. Valeu. O bagulho tava doido. O pai, ó. A terceira perna saiu esmerilhando com os pino faísca. Tu tinha que ter visto, irmão. A viagem ainda demorou umas nove horas depois daquilo. Ah, ele curtindo as férias dele. Ah, tá. Isso é só o que eu me lembro. Você não tá carregando o programa não, mas devagar, pera. Nossa, em Manaus, essa porra. Tudo alagado, cheio de barro. Que férias é essa, cara? Chique, chique, Bahia. Alexandre, Alexandre. Espera. 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 Bom, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos se deixar levar pela primeira impressão. Valeu. Valeu. Eita lugar bom da porra. Eita peixe. Olha a casa do chat aí. Ô, Limeiro. Fala aí. Tem uma pichação no muro ali. A Chibai é o caralho. É comando roxo. É que nem comando vermelho. Só que é muito pior. Então os caras são brabos mesmo. Quando é em cima de pichar muro, eles picham mesmo. É, mas picharam aqui dentro. CR teve aqui. Nossa. Teve aqui. Teve. Não é teve. Não é esteve. Olha que merda. Gente, olha só. Faz o CR, porra. Essa casa vai ficar lindaça, porra. E quem é que vai dar uma ajeitadinha, Lima? O Luciano Huck? Ou o Celso Portioli. Adoro o Celso Portioli. Mas, relata, eu não tô entendendo qual é o seu problema com o meu marido. Eu adorei a casa, porque ele alugou. O que é, Juscel? Calma, calma. Eu adoro o vinho direito. Por favor. É perturbador. É. Vai. Mas, cadê o censo de aventura? É isso aí, Rony. Nós somos o... Ô, pobraiada do caralho, hein? Eita pobraiada. Alexandre, vem comigo. Eu quero ir embora agora, Alexandre. Se você for hoje, amanhã faz um dia. Relata. Calma, por favor. Dá uma chance. Eu tô tranquila, ainda. Essa foi boa, essa foi boa. Suas rasqueiras? Essa foi boa, essa foi boa. A melhor parte da casa pra mim, sabia? Já tô até vendo a maminha chorando com a brasa. O quê? O que tem, garoto? Anões? Que anões são esses? Dunga, feliz, zangado e nervoso. Eu sei os nomes. A questão toda é que eu tenho pavor de anão de jardim. Adoro anão. Eu acho até que eu tô na Disney, né, Nando? Ô, gente, por que a água da piscina é verde, hein? Ai, que dojo. É porque verde é coisa da natureza, né, Kumara? Que dojo, velho. A água da piscina é verde? Não! Nunca! Never! Aproveita e morre! O bicho papão mora aí dentro. Eu acho que o bicho papão morreu lá dentro. Isso mesmo. Então a gente mantém posição, porque se a gente avançar um pouco mais, é capaz de acharmos um cemitério índio aí dentro. Opa, parquinho! Nossa, essa aqui era pra ser a Branca de Neve? Gente... Bota! Bota aqui! Ai, isso é como... de trato, de chico... de chico quei... Chicundonga. Ai, esse... é de chico quei de febre amarela. Ai, eu tô passando mal. Pelo amor de Deus, esse lugar é um paranho. Ah, é o quê? Me ajuda! Gente, será que vai aparecer o Lucas Neto e agir aí, gente? Ai, que medo! Gente, essa cara é sensacional, olha aí. Cadeira de balanço, tem televisão, três em um. Revista aqui. Tem revista, Renata, tem. Nossa, mas vocês dormiriam aí, chat? Ah! Nossa! Apobraiada do caralho. Não sabia. Os mamonas morreram. Ai, eu gostava dele. Só vem isso aqui, Vara. Só vem isso aqui. Ai, menina, eu falo um negócio pra você. Tinha tesão nesse dinho. Como é que é, Jussara? Não, eu tô dizendo que eu... É... Admiração. Valeu, Medília, valeu. Ai, eu sabia. Não tem sinal de celular aqui em lugar nenhum. Ó, eu avisei que essa casa era rústica. Rústica é o cacete, tá? Isso aqui é um museu. Tudo que não se quer mais em casa, a gente traz pra cá. Menos, Renata, por favor. Deixa, Lima. Deixa isso pra lá. Sabe por quê? Porque tem gente que se sente melhor do que os outros. Não, não é nada disso. Eu não tô falando contigo. Toma. Ó, Caralho! Acabei de verificar, só tem três quartos pra todo mundo. Pois é, eu acho que dá e sobra, né? Não dá nem sobra, animal. Você esqueceu que o Diguinho tá vindo... Por que vocês tão falando aqui as casas que meu pai vende do Júnior de imóvel é igual essa? Tá submerecendo o trabalho do meu pai, filho da puta! Pelo amor de Deus... Vai tomar no cu! Você é maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Tem tudo que a gente precisa aqui. Sabe o que a gente pode fazer? Filha das puta! Coloca um colchão do lado do outro, vai ficar até mais divertido, sabia? A gente pode dormir juntinho, dar um cruzo, né? Não dá! Chega! Chega de criança ouvindo, cara. Dormir juntinho é uma merda! Você sabe o que é divertido? Divertido é ir pra casa da minha irmã, em Búzios? Divertido é ir pra um hotel, cinco estrelas? Qualquer lugar que tenha alguma porra de um sinal de celular. Ela não gosta de ir pobre, gente. É igual eu. Inseto, mata o porra, o anão! Anão? Pode ser vir o anão. Foda-se, o anão! Renata, vem comigo. Força mais! Meu Deus, cara, eu pincei! Não! Arrebentou um nervo asiático. Esse marido dele é um lesado. Não vai ter sexo, gente. Renata, calma, porque você está estragando. Esse cara consegue comer ela? Essa cara de hipanaca? Foi a nossa viagem. Ah, eu? Por acaso, então, fui eu que trouxe a gente pra esse puxadinho do inferno? Tira a tela, não! Os amigos idiotas! Por que a tira a tela? Vai vazar a porra? Na boa, Renata, nós já ficamos em casas de praia pior do que essa. Ah, sim, Alexandre. Há 20 anos atrás, quando a gente surfava, transava, fumava uma maconha. Que isso, cara? E hoje em dia... Que isso, cara? Nenhum cigarrinho decente eu posso mais. Que isso, cara? Eu só te peço que, por obseque, você não distrate os meus colegas. Ah, e por quê? Por causa da promoção? Eu vim no teu celular! Shhh! Fala baixo! Isso é segredo! Por quê? Porque eu vou ter que demitir um deles. Sério? Maconheira safada, cara! E com certeza vai ser o Lima, né? Caramba, essa Renata é muito mal amada. Como é que pode, cara? Pelo amor de Deus, fica indignado. O Alê tem que chegar junto ali e dar uma envernizada nas entrefolhas dela pra ver se ela relaxa. Como é que pode? Pensa bem, como é que pode? Cadê a Verão? Quem quer essa? Uma casa bacana igual a essa. Nossa! Que cama boa! Essa casa é uma merda, né, Lima? Como é que é? Você já fez várias cagadas, mas essa daqui é de arregaçar a boca do funil. Não tô entendendo. Você falou que isso aqui parecia até a Disneyland. A Disneyland dos Infernos, satanás, capeta, qualquer Disneyland. Tu era o pateta que ficava lá rodando. Como é que ia fazer, Lima? Ah, já entendi. Isso é amor. Tá defendendo o maridão, né? Que amor? O quê? Você escova na porta de casa? Nossa, quem deitou nessa cama pra ela estar quebrada? Ah, eu, hein? Meu Deus! O que que tá empurrando? Tô indo? Bom! Essa aqui é a meninazinha lá? Chussara, aproveitar, enfim, que tá todo mundo aqui reunido? É fora. Eu queria pedir desculpas. Porque eu realmente me estressei um pouco. Ema colchões. No final das contas, essa casa não é uma casa tão ruim assim. Filha da puta! Eu já vi casas piores, com certeza. Na África, por exemplo. Eu acho. Tá desculpada. Tá desculpada o quê? Isso lá é desculpa, Lê? É o que que é, Chussara? Calma, calma. Não é matar. Calma, o negócio é o seguinte, gente. Que essa casa é uma portaria, todo mundo já sabe. Tô louco, mano. Na África, mano. Fica legal. E se a gente fizer tudo rapidinho, dá até pra pegar uma praia ainda hoje. Aí sim, sentir firmeza. Equipe Samepal em ação! Ai, caralho! O que esse gordo idiota tá fazendo? O que esse gordo otário tá fazendo? Que porra é essa aqui? Que engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ô, Robson! Caralho! Porque na casa não tinha chão. Chão que eu canto por dentro da divinidade. Nas coisas simples que mora a felicidade. Sonho em manter minha família. Porra. É pra gente ser feliz. Nossa! Caralho! Nossa, porra! Tchau, gente! Ah, cara! Tcham! Ah, cara! Era um cachorro! Era um cachorro! Volta? O que eu perdi, cara? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Não tinha nada Porque na casa não tinha chão Eu não fui eu pra dentro da minha idade As coisas simples que moram a felicidade Sonhei em manter minha família por causa Quanto a gente ser feliz Essa pessoa precisa Muito engraçada Olha o sofá de tijolo Oh, pobreada dos infernos Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque o piaco não tinha lido Eu vou lá, 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 lá O que tá ruim, pode derrubar O que eu perdi, meu amor de Deus Eu não sei o que tá errado E dá pra consertar Porque não tem remédio, remédio e amistado É uma casa muito engraçada Ô, nojeira Ô, nojeira do caralho Ok, tribo Samipal, cá está a divisão dos quartos Eu e Ivanete Samipal, o nome da empresa Com o ar-condicionado Por quê? Porque nós estamos grávidos, Alexandre O menino precisa de conforto, Alexandre O seu filho ainda tá dentro da sua mulher Tem mais conforto que todo mundo Nem pensava, olha Calma, calma Falta de sensibilidade Não, Alexandre, não tem problema Meu amor, a gente fica no quarto Em frente ao banheiro Sério? Você não se importa? Claro que não, imagina A Ivanete tá grávida Ela merece Ai, que fofa, gente Obrigada Você acha bonito, gente? Mulher cabelinho curto? Eu acho que dá hora Podemos continuar, seu Alexandre? É estiloso Jussara Primeira Vocês ficarão com o quarto Ao lado Da cozinha Caralho, ninguém gosta, não? Sempre acorda de madrugada Pra beber uma aguinha gelada Você vai atacar a geladeira Vai atacar a geladeira Vai atacar a geladeira Vai atacar a geladeira Gordo do caralho Ai, desculpa Eu fico nervosa O braiado dos infernos As crianças ficarão na sala E o Diguinho, quando chegar Ele ficará no quarto No final do corredor Eu sei que tem as caixas Com as comidas velhas lá Os enlatados Vai rolar sexo, gente As crianças vão dormir lá E os pais vão dormir pra lá Os pais vão meter firme Eu sei, mas o Diguinho é baixinho E ele tá solteiro O quê? É um novinho no mato É o quê? É, e assim Ele descobriu que ela tava fazendo Um serviço sem nota De personal trainer É o Edson Filha de uma puta, mano Eu tô muito arrasado, não Eu quero saber Que ele já tá pegando Uma novinha Mas, mano Cadê ele? Acertou na milhar ele Evita o meu peru É o Edson, porra Cara, parece o Muriloso Vamos botar as balas no quarto? Ó o Muriloso Ok, vamos lá Eu também vou Vamos a mãozinha Vem cá, dá licença Por acaso Você tá me chamando de bala? Tá comendo me chamando Me chamando de bala? Você não é mala Você é meu container do amor Container é tua mãe Que é container Vou te denunciar Na lei marinha da graça Se continuar a levar Uma jantar Container? Muito obrigada pelo quarto Ô louco, mano Imagina É o seu momento Meu amor Beijo Ô chato, será que o meu mulher tá grávida Pode meter a rola? Tipo, pode transar? Fazer sexo com ela? Que isso, Alexandre Eu já vi O ar condicionado tá quebrado Sim, é muito bom Como você sabe Eu já comi o grávida Ô louco, tá pra frente, hein, meu amigo Grande diguinho Conseguiu achar Ah, cara Pô, cara Eu achava que ele era cria Que ela tá de sunguinha vermelha do PT Pô, Lima Longe essa casa, hein Longe, mas é boa, irmão Nossa, é boa Vem, meu amor Quero te apresentar Ih, gostosa, gostosa Eita Que isso, meus amigos Gente Essa aqui é a Ellen Oi, gente Tudo bem? Oi, tudo Oi, Ellen Nossa Nossa, que bacana Diguinho sempre falou muito bem de vocês Bacana mesmo O Diguinho é que tinha que falar mais sobre você Pra ver pra você O quê? Diguinho, como é que você O quê? Conheceu ela? Olha a cara dele Olha a cara dele Ô louco O cara de ser hipnotizado na teta dela, cara Diguinho, como é que você Conheceu ela? A Ellen estuda medicina E ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos Você aceita convênio? Quer saber por quê, Lema? É, só tô preocupado com a saúde das crianças O que é que tá preocupado era com a tua saúde Isso Amor, posso colocar meu biquíni? Eu pode Pode, pode, mãe Claro, meu amor Tchau 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 Oi, meninas Caralho Oi Gente, eu adorei essa casa Ela é rústica, né? É rústica É rústica Meu Deus, quanto velho pedófilo É rústica É rústica É rústica Bora, bora Vocês viram o corpo da namorada do Diguinho, gente? Benzateu Ih, sou muito mais o meu, querida Eu também Eu também Verdade Tudo bem que ela parece um fogão, né? Quatro bocas Não é gordão, não Ela é magrinha, cara É rústica Ah, eu queria Achei ela simpática Qual é a tua, Ivanete? Eu não tô te entendendo É, é verdade Mulher é assim? Tá na cara que aquela ali é uma baita domba piranha Ô, louco Ô, louco Você tá precisando de alguma coisa? Não, não Não, não Tá tudo certo Gente, eu ajudo Ah Parece um monster truck Sabe o que que é? Ah, caralho É que não parece que você tem assim muita intimidade com o negócio de cozinha Nenhum Gente, eu adoro cozinhar Que isso, cara? Sério Eu cresci numa casa com sete irmãos Cozinhava pra todo mundo Nossa Vocês precisam mesmo eu provar minha rabada? Eu provo Eu provo Eu provo a sua rabada Sete irmãos E você veio de onde? Juiz de fora Ih, mas teu pai não saia de dentro Jussara, vamos manter o nível? Nossa, ela é gostosa, hein, mano? Ai, Renata Posso falar? Pode Eu te achei assim tão chique Ah Obrigada Eu quero chegar na sua idade assim Na idade Assim, eu quis dizer que eu te achei linda, sabe? Com tudo em cima Tudo mentira Aqui, ó Toda siliconada Hoje, Sara, tu me erra Renata Todo mundo sabe Gente, mas o que que tem silicone? Eu acho o máximo Eu também queria colocar Mostra aí Ele não tem? Não é silicone? Aí fica difícil da gente acreditar Porque você há de convir Que qualquer mulher que coloca silicone Ela reconhece automaticamente o silicone Não é silicone o dela? Não é? Caralho, fiado Agora isso aí não é de Deus não, filha Assim, olha aqui Gente, deixa eu perguntar um negócio a vocês Caraca, maluco Cheguei bem na hora da merenda Não, gente, calma aí, cara Calma aí, gente Não é merenda, não Não, meus amigos Pelo amor de Deus, cara Tá maluco, Nilo? Eu vou te arrebentar Bata aquele, meu É percubação Pela de sunguinha com a rola durinha, cara Bata, vamos pra praia Aê, aê, aê Vamos ver gostosso na praia, porra Gente, aqui, ó Aqui eu conheço o povo Vocês preferem piscina ou praia? Pô, a praia é gostosa, hein, mano? Eu tenho certeza que o caminho é esse? Aqui, ó, praia Praia aqui Praia aqui, eu caminho por esse aqui mesmo Fica tranquilo Vocês estão comigo Vocês estão com Deus Ô, piscina é pra rico, né? Tá chegando Vambora, gente Vambora, gente Será que ele sabe mesmo Onde a gente tá indo? Imagina O Lima não tem erro Calma aí Esse velho calvo Come ela Meu Deus do céu Segura aqui meu chapéu Segura aqui minhas coisas Tranquilo, né? Pode chegar Ué É a praia de Chique Chique Bahia? Cara Quero te falar Chibaia aí, mano Vocês me irritam, hein, cara Vai tomar no cu, filha das puta do caralho Coisas aleatórias que eu vou falar você querendo ou não, seu arrombado Você sabia que em 1955 foi inventado um dispositivo que permitia fumar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu É, pobrahada Quanto pobre junto, meu Deus Meu Deus, a praia tem que Tem que atravessar Paraíba Manaus Nossa Ainda bem que é pé na areia Ainda bem que eles pegaram um hotel que é pé na areia Volta? O que eu perdi agora? Sai de cima de mim, Jussara Ai, por favor Para com isso, Renato Mulambada, presta atenção As dunas Eu tô tranquilo ainda Que barulho foi esse? Foi nada não, tia Só uma cobrinha Voltar mais? Como assim, cara? E aí, libera Liga a pontar Isso aí é a praia do Robson Já já aparece ele fritando uma cobra KKKKK Por que vocês estão mandando eu voltar, cara? Eu tô tranquilo ainda Ah, não vou voltar não, foda-se Eu perdi a cena, foda-se Por que, ó pai? Por que? Nossa, gordo feio Eu não abenço mais, ó pai Dá colinho Dá colinho Eu vou plantar a mão no teu como é igual de lavagem, tá legal? Ah, que eu já falei com você que eu não quero esse negócio de violência lá dentro de casa O garoto não quer colinho? Dá colinho, garoto Ô mãe O que que é? Nossa, haja braço, hein? Haja braço, hein? Vem pulando igual assim Olha o gordo, nojento Como é que eu vou carregar? Tô carregando o ar? Larga ele, pega as coisas Larga... Ah, braço Oh, mano, pitô Cara, meu pitô cão fodido, cara Não, mano, Renata O pitô cão merda, cara Olha a praia Eeeh Tão fazendo que tava pertinho, gente? Pelo amor de Deus Meu Deus, cheio de cactos Alô, Ana Clara Olha tua refeição, Ana Clara Caramba, a gente só vai ter que atravessar essas plantinhas aqui Plantinha? Isso é plantinha? Isso aí é um monte cagdus. Cagdus, Jussara. Cala essa boca. Gente, isso aqui no máximo vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha vai fazer dentro do... Ó, Jussara, que que é isso? Eu, hein? Vambora, gente, vambora, vamo atravessar aqui, vambora, vem. Lima, você vai ver que eu vou te dar de noite. Vai, vai, vai. Cuidado aí com o ca... Chique, chique, vai aí. É espirinha, é filificadinha, não é nada, não é demais isso. Ai, você vai ver. Porra! Eu tô tentando. Eu estou tentando aí, Jussara. Nossa, o gordo todo suado. É que nojo. Vamo ver pelo lado positivo. A praia tá deserta. Vai ser toda nossa. Vamo lá, passa. Vai ali. Praia deserta. Se a praia funda, deixa eu ficar puta. É isso mesmo, Lima. Calma, gente, vamo animar. Esse é o coelho. Viador, chapéu, vizinha. Tá lotada essa merda, mano. Nossa. Nossa. Cara de cueca na praia, viador. Morrazinho, tá? Morrazinho. Meu Deus, quanta gente... Quanta gente, cara. Quanta gente pobre unida. Ô Alexandre, aquilo ali é uma tenda? É. Os árabes usam muito. Nossa, eu tô me sentindo em Dubai. Pô, Alexandre! Não pare de fazer copo bom e beijo da gente, pô. Tô de saco cheio desse rocha ficar dando ordem o dia todo. Esse cara é um mala. Deus a Deus, aqui tem sinal. Ah, graças a Deus. Alexandre! As gatinhas, cara... Meu Deus amado. Eu vou ser diguinho. Se controla, chat. Aí. É muito bom ver você feliz desse jeito. AD? Bota feliz nisso. Droga, teve AD, mano. Mas eu queria estar mais feliz. Como assim? Eu sinto inveja de vocês. Sinto muita falta da minha família, dos meus filhos. O que é isso, diguinho? Toma aqui, toma aqui, filhão. Eu tenho uma gostosa que ele tá metendo na rola ali. Eu entendo você. É, eu acho que família é importante também, né? Eu... Para de olhar, caralho! Eu não sei se... Tá louco, mano? Se eu conseguiria viver sem a minha família, sem os meus filhos, principalmente. Pai, brinca com a gente! Vem! Ô, gente! Vai brinca, vai brinca. Depois eu brinco com você. Vai brinca, vai brinca. Vai brinca, vai brinca. Vai brinca com a gente. Eu não sei se o meu namoro com a Helen vai durar. GG. Ela é legal, mas só pensa em sexo. Não é possível uma porra dessa não, né, meu amigo? Não, gente, pelo amor de Deus. Sexo, sexo. Pô, não sou uma máquina. É de manhã, à tarde, à noite. Caralho! Aí é foda. É longe de nova, é fantasia, é chamar amiga. Amiga? Sempre novidade. Cansa. Você sabe o que é isso? Não sabe. Não, não. Valeu, Vegas, pelo sub, irmão. Você passou filtro solar nas crianças, Renata? Ou seja, ele come ela o dia inteiro, todo dia. Alexandre! Alexandre, cadê o filtro solar? Vou pegar lá pra ela. Renata, olha só. Eu comprei vários que estavam em promoção aqui, ó. Ah, ótimo. Um homem prevenido vale por seis aqui. Obrigada, Lima. Tininha, vem cá. Nossa, quanto protetor solar, meu Deus. Ai, Renata, eu gosto tanto dessa revista. Eu posso ver. O chat tem mestrado de pau duro por conta da férias com o ex. Mas mudando de assunto, foda é o Robson ter que fritar cobra com a capivara de agora geral explorando o cacto dele pra fazer bolsa. Gente, isso é xenofobia, gente. Isso é xenofobia. Pode, claro. Você ainda tá trabalhando nela? Eu acho tão fashion. Mas eu sou muito fashion, não é, querida? É, é você. E classe é uma coisa que eu amo. Caroline! Enzo! Vem que tem a farofa que tá esfriando! Enzo, que que Enzo? Nossa senhora! Que Enzo, Valente? Que Enzo, é Pitocco! Comer farofa na praia, mano! Caralho, essa bunda empanada aqui. Gente do céu! Enzo Gamer! Enzo Gamer! Nossa! Enzo Gamer! Enzo Gamer! Ainda tem Ferrari no meio? Ai, meu Deus! Quem foi que permitiu isso? E daí? Qual o problema? Eu gosto de carro, eu gosto de Ferrari. Então é isso aí mesmo. Não tem problema nenhum, né? Oh, Alê! Vamos tocar uma? Meu Deus do céu! É só pobre! Calma! Vai! 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 com o caranguejo na mão. Nossa. Gente do céu. Já mete a língua aí. Eu já meti a língua. Eu já meti a língua. Muita coisa pra dar pra mulher vai dar uma borrachada. Pago borracha, que tu é borracha mole. Agora confirmou mesmo. Eu não quero tocar muita má, vocês verem. Não tem problema. Ai mãe, para a fada mico. Você não tem vergonha, não? Nossa, a menina é bonita, hein, mano? Não estamos aqui. Renata, vem tirar foto. Manete. Bonita, minha filha. Vem tirar foto. Vamos tirar foto. Eu tiro, eu tiro. Eu tiro a foto aí. Entra aí. Nossa, não pode falar que a menina é bonita, caralho. Você fica doida. É bonita, porra. Foda-se. Tá bonita. Tá aí na foto, não. Deixa que eu tire, vai lá. Não quero pegar ninguém, não, senhor. Só estou elogiando, não pode? É proibido, viu, querido? Olha a perna toda na minha frente. Porra, filha da porra. Olha a perna. O que que foi? Olha a perna. Tira a mão daí, meu. Ela botou a mão no meu peito. Você quer eu, hein? Pé. Vamos lá. Diga X. Tira. Meu filho, você tem que tirar a tua manhã e jogar essa coisa. É que desfocou aqui, eu vou tirar a outra. Pera aí. Vamos lá. Vamos para a demissão. Paulo Gonçalo Lima. Rodrigo dos Santos Pima. Aí, por favor, deixa eu botar a mão. Tá bom, tá aqui, ó. Ih, estou segurando aqui. Estoura pra você. É o que eu quero. Vamos, Manate. Repare. Oi. Oi, Manate. Aleluia. Dá com o celular. Deixa eu ver. Tá foda. Ficou boa, hein? Que cara é essa, mulher? Não, é que vocês ficaram lindos, né? Não liga, não. Grave desse mesmo. Lima, a partir de hoje tu vai duplica a dona Zé. Meu Deus, mas tá no Nordeste, cara? Tá no Egito, essa porra? Ô, Lima! Lima! O que foi, Jussara? E gritando, nossa, o que é isso? Me esperando desse jeito que eu gosto, assim, toda cheirosinha. Quer tomar um banhezinho? Que mané tomar banhezinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, Lima? Ô, Jussara, e você tem uma explicação científica pra isso, Jussara? É que é pura eletrônica. Você sabia que esse teu corpinho maravilhoso, assim, é como se fosse um cabo de energia por onde vai passando a corrente elétrica, vai dando choque do corpo, a gente vai... Olha só, eu não quero fazer telecurso segundo grau, eu só quero tomar um banho, Lima. Minha bunda tá cheia de areia, merda. Coloca o chinelo. Eu não quero tomar banho de chinelo. Então você vai ligando e vai dando pulinho. Como assim ligar e dar pulinho, Lima? É a coisa mais fácil que tem, Jussara. Então vai você dar o pulinho? Caralho, gênio, viado. Você pula e vira o registro. Anota isso! Pula e vira o registro. Assim, né? Assim, né? Nossa, mas o Gago Edits, que clipava meus vídeos, faz um chroma key melhor. Meu Deus! Olha o outro nojento, tomando banho de cascata. Joga, toma. Ah, eles viram essa pegadinha no YouTube. Que moleque do caralho. Que moleque filho da puta. Olha que moleque do capeta. Que saco. O cara cheio de shampoo na careca. Ah, Alexandre e Salomão. Eu acho que tem sabão na caixa d'água daquele mato alto atrás da casa. Um viveiro de mosquito, foco de dengue, de cungunha, zika. Ele tá lavando o quê? Isso é tela de gente? Não pode apurar, ele tem que dar um jeito nisso. Poxa, eu tô de saco cheio de você ficar dando ódio o tempo todo. Resolvi você. Para de mandar em mim, cara. Bode. É do coleguinha. Tão só querendo ajudar. Ô Alexandre, não tô entendendo. Eu entupi essas crianças de protetor solar e parece que elas foram cozinhadas em Dendê. É que o sol tava muito forte, amor, e elas passaram o dia todo dentro d'água, normal. Ah, eu sei. Acontece que esse protetor solar... Esse protetor solar ajuda, cara? Lendo sem óculos. Toda vez que eu passo, eu fico queimado. É. Aí eu parei de passar. Ô Lima! Ajuda? Você fez a gente usar protetor solar vencido? Como assim, vencido? Ah, tá! Eu não tenho nem cinco anos. Ah, cinco anos! Qualquer retardado sabe que isso aqui vence em dois. Qual é o seu problema, Renata? O problema é que o responsável do teu marido fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido e agora eles estão tão vermelhos que eles brilham até no escuro. Oi? Ô, caralho! Que porra é essa, caralho? Irresponsável não, tá? Tá todo mundo de boa aqui. Ó, eu passei esse protetor em mim, passei nas crianças. Tem alguém queimado aqui? Não. Na Jussara, eu passei uns quatro litros. Quatro litros passando a sua mãe. Eu e você e a burra aqui no meu, Renata. Caralho! Quatro litros. Só porque ele é gordo. Que filho da puta, cara. Eu passei em mim. Eu tô queimada? Que porra é essa? Alexandre, eu quero que eu responda sem surpresa. Caralho, igual... Não responde nada não, amor. E não tem nada que responder mesmo, sua estética. Filho da puta, cara. O filho não é teu, Alexandre? Você que tinha que ter visto a validade do produto. Tinha que botar alguma coisa na minha conta, né, Rocha? Ah, desse jeito fica mole jogar tudo na conta do Limeira. Não é, Alexandre? É isso aí, Rocha. Valeu, Mota, pelo sábio. Mas às vezes fica até um pouco magoado com isso. Olha que é na... Eu não botei nada na conta do Limeira. Eu tô discutindo, é fato, coitado do... Meu amor, fica a pianinha, tô te falando, vai comenta, meu amor. Ale... O Vitor, Rocha, te adora! Sempre comenta comigo. Ei, falsidade da peça, hein? Probaiada do caralho. Eu não vou ficar chupando... Ai, meninas, rotação! Ih, rotação! Meu filho não vai na tua! Pode falar, pode falar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Ai! O dano eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estar... Vai estragar meu dia! Avisa lá, pode falar. Cheguei! Titoalha! Não, desculpa! Vai! Abra a perna! Abra o alicate, meu Deus! Por favor, pessoal! Cara! Vai parir a porra do filho, porra! Não vai passar todo mundo na porta! Olha aí, olha aí! Vai passar os peitos da Jussara, Rocha! Obrigado! Rocha! Tenta aí! Olha a perna! Eu tô bem na cabecinha, meu! Ai, meu Deus! Gente, que horror! Volta o quê, cara? Voltar aqui? Ô, Maquito! Eu não vou ler nada que você manda aqui, não! Você acha que eu gosto de você? Mais? Aqui? Ô, Jeremy! Por que você não cuida da tua live? Você acha que você manda aqui? Eu vou voltar porque eu quero! E aí? Vai fazer o quê? É aqui? Meu Deus! É pra voltar tudo, cara? Aqui? O que que eu perdi? Aí! Tá! 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 Já voltei! Agora eles estão tão vermelhos que eles brilham até no escuro! Irresponsável não, tá? Tá todo mundo de boa aqui! Ó, eu passei esse protetono em mim, passei nas crianças... Tem alguém queimado aqui? Não! Na Jussara eu passei uns quatro litros... Quatro litros que tu passou na tua mãe! Eu! Eu vou ser a burra aqui no meu, Renata! Eu passei em mim! Eu tô queimada? Ô, cara! Ah, vai tomar no cu do chat, bandas de fodido do caralho! Tão tudo pro inferno, porra! Vai se foder, caralho! Quer dizer, meu amor? Pera aí! Ei, Roja! Roja, não tem cabeça nenhuma, Roja! Ai, cara! Vai parir a porra do filho! Isso aqui? O que que é isso? É que tem mulher que não tem passe livre, isso aqui ajuda na... Não vai enfiar isso na minha mulher! Roja! Ô, Roja! Livra! Me dá isso aqui! Vai na série! Obrigado, irmão! Eita! É sério? Funciona isso? Pera, você... O que você vai fazer com isso, Roja? Ele falou que quer alongar... Funciona essa porra? Olha aqui, alarme falso, tá? Alarme falso? De novo? Vai enfiar na onde? Na bolseta, caralho! Mentiu por quê? Porque eu preciso limpar a sua barra com a lei, Roja! Eu não tô entendendo... Roja, você não sabe o que eu descubro! Oh my gosh, Amanda Pog! E aí, tá tudo bem? Tá... Tá! Tá! Tá tudo... Tá tudo ótimo! Foi o alarme falso! Ai, graças a Deus! Porque essa casa menos precisa agora é de mais uma criança! Vou até acender uma velha! Primeira vez que eu concordo com o Jussara! Bora, Alexandre! Vamos! Alexandre! Ixi! Alex... Ih, é gay? Sapô é gay? Viado? Eu gostaria de te pedir desculpa! Valeu, pai Edu! Algum problema aí, Lima? Que que é isso, Roja? Mano, é um muriloso todinho, cara! Eu nunca vi você pedindo desculpa pra ninguém, meu irmão! Tem angu embaixo desse caroço aí, hein? Ai, Lima! Que um muriloso! Alexandre!